Se você pegar o seu rei dela, você vai me dizer quem é Uma vaquinha de cidadão É um bezerrinho, né? É um bezerro É muito melhor do que você Vaca topada aqui, ó Vaca aí, ó Muito bonita aí, ó Bezerra Primeira aí Aí você tá pedindo quanto nela? Seis contas Seis contas Ó, seis mil reais aí Quanto litro de leite ela dá, gente? Quanto litro de leite ela dá? Oito litro Olha aí, oito litro de leite aí Já tem muda já ela? Segunda muda? É Vaca aqui, ó É primeira qualidade aqui, viu? Olha aí, ó Você já vê pela cria, né? Né? O senhor quer uma vaga primeira aí, ó Bezerra primeira aí O senhor quer deixar seu contato ou é só aqui na feira? Só aqui na feira mesmo Só na feira, né? Como é o nome do senhor? Duval Duval Pronto Eu dou um alô para os rios de São Paulo Do Rio de Iguaçu Como é o nome deles? Denilson, Luiz Lucas De São Paulo Dá um alô para eles lá Que o inverno aqui está pegado Deus quiser que está bom Graças a Deus A lama é dando na canela A lama é dando na canela Aí está certo Nós trabalhando Isso aí A vaca do senhor aí é a primeira, viu? A vaca aí é a primeira mesmo aí, viu? Valeu, vi Trouxe aí de luxo É, eu trouxe de qualidade Trouxe de qualidade aí, viu, pessoal? Primeira mesmo aí, ó Valeu, viu? Um forte abraço aí, viu? Um abraço para o Daniel lá em São Paulo Daniel, Denilson, todo mundo lá É firmeu Tá assistindo? 21 21 21 Tu vai, tua boiada aí, gente Tudo bom? Isso aqui é tudo meu Isso aqui é tudo teu? É Tu passar o preço para a gente aí? Pode dizer aí 7,7 7,7 7,7 essa aqui, hein? É 5,7,7 é essa 5,7,7 é o vermelhinho e esse branco 5,7,7 Essa daqui é 6,500 6,500 a de lá, pessoal É, essa daqui 6,300 6,300 E aquela ali, 7,000 E essa ali, 7,000 É Olha, a boiada dele aí, primeira aí, viu? Aí, junta dele aí Tu quer deixar teu contato ou só aqui na feira? 8,8 8,8 12 12 29 29 09 09 É 87, é? É Falar com? Tá 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 Pronto, tá Obrigado aí, viu, Tércio Qualquer coisa, vocês a gente tem contato com ele aí, pessoal É, junta aí Show de bola Tudo mansinho já, né? Olha, ele tá falando aqui, já é tudo mansinho já, viu, pessoal? Tudo garantido aí É, olha, dele Deixa eu dar mais um giro aí, pra tu não ver aqui, ó Olha a boiada dele aí, ó Olha a boiada dele aí, ó Olha a boiada aí Show de bola, qualquer coisa vocês a gente tem contato com ele aí, ó Com uma amiga aí Valeu aí, viu? Esse aqui, de quem é, gente, pô? Não sei não Tá bom, né? A gente vai seguindo aqui, ó A gente vai seguindo aqui, ó A gente vai seguindo aqui, ó Isso aí, isso aí, isso aí tá documentado 1400, ó Tem mais outra aqui 1400 a bezerra aí, ó 1400 reais aí Show de bola Valeu, gente, pô? Valeu, Marquês Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Mais três É, manso de corda Manso de carro Manso de carro também, já, né? Ó, já é manso de carro também, pô Todas as três aí, manso e pronto aí Tu quer deixar teu contato ou tá só aqui na feira? Não, tá Só na feira, né? Ó o galego aí Boa sorte Valeu Quer mandar alô pra turma aí, não? Muito barrigo, macaco Muito chuva, graças a Deus O sertão animou agora, né? Animou demais Animou Olha aí, pessoal Olha as boiadas aqui, ó Do cidadão aqui, ó Olha as boiadas aí, ó Primeiro aí, ó Você tá pedindo a como, meu patrão? É a dois e cem A dois e cem cada? A dois e cem Olha aí, pessoal A dois mil e cem Depois que choveu, ficou aqui, ó Dois mil e cem cada aí, ó É Deixa eu dar um giro aí pra nós vê-la direita aqui Pra turma ver, ó Olha aí, ó A boiada dele aí, que meio boa aí, ó A dois mil e cem aí, ó A dois mil e cem É pra vender mesmo Se eu quero deixar seu contato ou só aqui na feira? Quer deixar seu contato ou só aqui na feira? O contato é no telefone? É 988-730630 Falar com? Falar com Pedro Vacavela Pedro Vacavela É Pronto Qualquer coisa o pessoal entra em contato com o senhor aí Tá bom Olha aí Mas se Deus quiser vai melhorar, né? Choveu, vai melhorar O comércio não tem dinheiro, não Tá devagar, não tá? O comércio tá devagar Vai devagarzinho a gente vai passando, né? Vai passando, né? Vai passando Se Deus quiser vai melhorar A gente vai seguindo aí, pessoal Aqui, ó Dois mil e cem aí, ó Olha aí, pessoal Mas eu tô lindo junto aqui, ó Do Nelore aí, ó Cidadão aqui, hein? Aí o senhor tá pedindo quanto? Cinco e quinhentos Cinco e quinhentos Ó, cinco e quinhentos É massa de corda, de carro Cinco e quinhentos Olha aí Cinco e quinhentos aí Ó Vem com a brechada hoje aí, ó Que milho Se o senhor quer deixar seu contato, eu só aqui na feira Quer deixar seu contato? É porque ficou no outro vídeo Mas diga novamente aí Noventa-seis Noventa-seis Vinte e oito Vinte e oito Oito e sete nove e oito Vai lá com Jordão Olha aí, pessoal Excelenta junta aí De Jordão Tudo bom Jordão, obrigado, viu? A gente vai seguindo aqui, ó Deixa eu ver a junta do amigo Vanda aqui, ó Olha Olha a junta Olha aí Olha aí Ô, Vanda, tá pedindo quanto nela, Vanda? Quatro e trezentos Quatro e trezentos Quatro e trezentos Agora pode gostar Pode trair as crianças Olha aí, ó Quatro e trezentos aí Ó, o roguerinho ratalizando aí, ó Bem mansinho Quatro mil e trezentos aí, pessoal Ó o meu patrão aí Tá bom mesmo? Ô, Vanda, quer deixar seu contato novamente? Alô, tá aí Oitete e sete nove 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 Um set dois nove nove Fala com o Vanda Fala com o Vanda Fala com o Vanda A turma quer que o Luizinho forte não Pra correr o Boi Chagadinho Eu tô no meio deles Aí tá certo É bagaceiro aqui do Tabira Viu? Valeu Tá Olha aí Olha aí Olha aí E a gente vai seguindo aí, viu E aí, meu patrão, tudo bom? Qual o preço aí no Vila? É ou não Vila, né? R$1.800 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 Ô, patrão, obrigado aí, viu R$1.800 R$1.800 E aí, tudo bom? Tudo bom R$2.300 A vaquinha dele era R$1.800 Agora quer vender R$2.300 R$2.300 R$2.300, né? Só porque choveu R$2.300 A gente tá aqui na maior feira de Gado Tabira Só lembrando Só de você ficar no final do vídeo aí R$1.800 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 Costa de ser filmado, esse cara lá Olha o coleguinha aí E aí, meu carinho Tá bom? Primeira R$2.300 Qual o preço dessa junta aqui? R$4.800 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 Olha aí R$4.800 R$1.800 Olha aí Olha aí R$7.80 mesmo, galera Filmeiro, mas não tô lembrando Daqui mesmo Daqui de Tabira, né? Olha aí Fricolí Foi good aqui em Itabira. Valeu, viu? Olha a boiada primeira aí. E a gente vai seguindo aí. A Feira de Gato de Itabira aqui, todas as quarta-feiras. E a boiada do rapaz. Qual o preço da boiada? R$ 4.900. R$ 4.900 aí, pessoal. Mança pronta aí. Já passada no carro já? Não, sem cabrechada. Mança pronta aí, ó. Ó o vaqueirinho aí, ó. Bem mansinha, né? Olha aí. Primeiro aí. Bem mansinha aí, né? Pois a mança é bom demais, viu? Olha aí. A boiada topada aí, viu? E aí, meu patrão. E aí, tudo bom? E a gente vai seguindo aqui. E aí? Cadê a boiada? Olha aí, ó. As duas aí, ó. Preta e abrata. R$ 5.800 cada um. Essa aqui é? É, e a outra lá. R$ 5.800 tanto faz essa como a outra. Olha aí, ó. R$ 5.800, hein? Olha. Boiada primeira aí, ó. R$ 5.800 aí, pessoal. Tem essa outra aqui também, ó. R$ 5.800. Boiada pronta. Valeu, hein? Valeu, hein? A gente vai seguindo aqui, ó. Tem umas boiadas aqui, ó, mas... Tá caro, tá? Tá caro, tá? Ah, e choveu agora que vai subir mão um pouco o preço, né? Vai chover, vai chover. A gente vai seguindo aí, pessoal. Olha aí, pessoal. A R$ 1.400 aqui, ó. Essas boiadas aqui, ó. Daqui pra lá, ó. R$ 1.400 cada um, ó. Olha aí, ó. R$ 1.400. E esse outro menor, gente? Boiada como? Daqui? Sim. A R$ 400. A R$ 400. É o enjeitado, né? É. O bezerro enjeitado. Olha aí, a R$ 400 aí, pessoal. Você tava pedindo pra ver os bezerros enjeitados aí, ó. Olha aí, ó. Bezerro bonito aí. Tu quer deixar teu contato ou só aqui na feira mesmo? Só na feira. Só na feira, né? Toda terça, toda copa. Na moda, olha aí, pessoal. Primeiro aí, os bezerros. Você tava pedindo pra filmar aí os bezerros enjeitados. Gente boa, obrigado.